Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Emily e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o outono medieval ou então a crise do feudalismo. Na aula passada a gente falou um pouco sobre as cruzadas e as consequências que elas trouxeram para aquele contexto que foram o ressurgimento da cidade, do comércio, enfraquecimento dos nobres e a ascensão de uma nova classe social que são os burgueses. O que acontece? Quando os nobres voltam das cruzadas, eles encontram ali uma coisa totalmente diferente de quando eles tinham saído e muitas pessoas, muitos servos tinham saído então de dentro dos feudos e ido morar nessas novas cidades fazendo comércio nelas, os burgueses. Muitas cidades nasceram em torno de castelos de alguns reis. Apesar do poder ser descentralizado nessa época, existiam ainda reis que tinham muito poder e muitas terras, então eles tinham grandes castelos que eram locais mais protegidos, vamos dizer assim. Então, o entorno do castelo era um lugar seguro para se começar uma nova cidade. E o que acontece? Esses muros dos castelos eram chamados de burgos, então os comerciantes eram os burgueses porque eles moravam nos burgos. As cidades foram então se organizando, se reestruturando e como uma maneira de aqueles burgueses que estavam ali ascendendo, querendo se fortificar e fazer com que aquilo desse certo, eles começaram a organizar corporações de ofício. As corporações de ofício eram os responsáveis pelos ofícios que tinham dentro das cidades, então o sapateiro, o açougueiro, o vendedor, etc. Dentro da corporação existiam os mestres, os companheiros e os aprendizes. Além disso, as corporações eram responsáveis, elas eram tipo um sindicato, elas eram responsáveis pelos preços que iam ser cobrados, por quantas lojas poderiam ter de cada coisa, sobre esse monopólio, sobre também os salários, enfim. Além disso, as corporações se uniam bastante em torno de um movimento chamado movimento comunal e também para estabelecer as cartas de franquia, que eram meio que comprar a cidade daquele rei para não ter que pagar mais impostos e tal, ser meio que independente. Além disso, nessa época também aconteceu, pensa que estava tudo rolando meio que ao mesmo tempo. Então, estava acontecendo as cruzadas, foram ressurgindo as cidades, acabou as cruzadas. Nesse momento também veio a peste negra. A peste negra se relaciona muito ao que a gente está vivendo hoje, né, com a covid-19. E o que acontece? A peste negra, ela matou um terço da população europeia daquela época e ela foi uma doença tão contagiosa e tão fatal porque não se tinha o interesse, nessa época, em estudar essa doença. Não se tinha interesse em saber como ela acontecia. Eles nem sabiam, mas estudando hoje nós descobrimos, então, que a peste negra era causada pela pulga que picava o rato e esse rato estava presente ali na sociedade. Então, se contaminaram rios, se contaminava a comida e as pessoas iam se autocontaminando e isso causou uma grande tragédia. Só que o que acontece? A religião, nessa época, que ela tinha um discurso de que? As doenças aconteciam porque elas eram um castigo divino. Então, não se tinha esse interesse em estudar, as pessoas acabaram acreditando nesse discurso do castigo divino. Só que no momento que os padres começam a morrer também, porque ela não escolhia as pessoas, né, então padres morreram também, as pessoas começaram a mudar um pouquinho o pensamento delas e pensar, tá, alguma coisa está errada. Tem algo que não está dando certo. Ao mesmo tempo, quando acaba esse movimento das cruzadas e tudo mais, o poder está ali enfraquecido com a nobreza, eles começam a pensar, então, em estratégias de como sair dessa crise toda que está rolando. Ao mesmo tempo que os burgueses estão acendendo e também querem cada vez mais ganhar prestígio e poder, serem vistos como cidadãos, vamos dizer assim, nesse momento, então, começa a se fortificar a figura do rei. Se antes o poder era descentralizado, agora eles querem centralizar o poder nessa figura desse rei. É aí que vão surgir, então, os estados nacionais modernos, que são os países. Para se tornar um estado nacional moderno, você precisa de algumas coisas, por exemplo, ter uma única língua, ter um território, então, delimitado, conquistar cada vez mais territórios, porque você quer ser o melhor estado moderno, claro. Além disso, ter uma unificação da moeda, dos impostos, e acho que é isso, um exército que te proteja também, porque, né, você quer conquistar mais territórios, você precisa se proteger também. Com isso, vão surgir alguns conflitos entre os países que estão ali emergindo, por exemplo, a Guerra dos Cem Anos, e também a gente tem a expulsão dos mouros, então, do território de Portugal e Espanha, que também vão gerar alguns conflitos ali. E o surgimento, então, desse ideal mercantilista, que esquece, então, essa coisa de depender só do feudo, e agora começa a se querer depender mais do comércio, é onde vai surgir, então, um novo tipo de sistema econômico que vai dar origem, posteriormente, ao capitalismo. Tchau! 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 Tchau!